Fala, meus amigos! Vou mandar vídeo bom pra vocês, hein? Neste vídeo aqui temos a intenção de fazer uma análise gráfica e técnica de Randon S.A., empresa que atua no segmento de transportes que negocia ações dentro da B3 com o código RAPT4. Essas ações hoje valorizaram 5,3% e fecharam o pregão a R$15,57. Será que só sobe essa Randon, meus amigos do milhão? Primeiramente vamos compartilhar uma notícia recente sobre Randon S.A. E na sequência vamos sim para a nossa análise gráfica e técnica para responder esta pergunta sobre RAPT4 no canal milhão. Primeira vez que estamos analisando Randon S.A. no canal milhão. E será um vídeo feliz, ainda bem, né, meus amigos? Bora pro vídeo, galera! Amigos, antes de irmos para a nossa primeira análise técnica e gráfica das ações RAPT4 no canal milhão, quero passar por esta notícia bem breve que saiu no Automotive Business no dia 4 de dezembro, bem recente então, com uma notícia bem interessante sobre Randon S.A. Quero compartilhar com vocês. Randon e 4All criam Join Venture de serviços financeiros digitais. As empresas Randon, por meio da Randon Ventures, unidade de investimentos em startups, juntamente com a 4All Ventures, das empresas 4All de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, anunciam a criação de uma Joy Venture para operar com serviços financeiros digitais no setor de logística e transportes. A nova fintech, denominada Projeto R4, começa a operar no primeiro trimestre de 2021, com testes dos serviços que pretende ofertar no mercado, como realização de pagamentos diversos, emissão de boletos e cobranças e transferências financeiras, entre outros. Abre aspas, reafirmamos o nosso propósito com mais este novo investimento, ficando ainda mais próximos dos nossos clientes. Uma parceria que abre inúmeras possibilidades para entregas de serviços digitais que facilitem a vida do transportador, fecha aspas, reforça o CEO Daniel Randon. Para o CEO da 4All, José Renato Ropfi, a Joy Venture fortalece ainda mais o ecossistema de empresas e negócios digitais liderados pela companhia. Abre aspas, a união com a Randon nos enche de orgulho, e ao mesmo tempo que agrega uma marca de muita tradição, nos desafia a construir uma solução para um setor com grandes desafios de tecnologia. Temos convicção que essa iniciativa chega para transformar o mercado brasileiro de logística. Fecha aspas. A Fintech contará com o Banco Randon como instituição financeira bancária liquidante para as transações financeiras. Sensacional, então, Randon S.A., começando com o pé direito 2021, hein, meus amigos? Agora sim, vamos para a nossa análise técnica e gráfica das ações RAPT4 no canal Milhão, meus amigos. E será que essa ação só sobe? Pelo jeito sim, hein? Engatou aqui uma subida desde o mês de abril, ignorou pandemia, não teve pandemia no setor de trabalho de Randon S.A., RAPT4 só fez zig-zag de alta desde o mês de março, hein, meus amigos? E vejam que o zig-zag de alta começou no mês de maio, em meados de maio, dia 14 de maio, e aí ainda está em zig-zag de alta, seguindo aqui, então, um canal secundário de alta, respeitando uma LTA de cor preta que nós desenhamos aqui. Ponto importante para falar para vocês, hein? Existia aqui uma resistência bem interessante, a principal resistência do ano, que nós desenhamos com esta linha horizontal de cor vermelha, e o que apareceu no pregão de hoje, meus amigos? Vamos ver se vocês sabem. Apareceu um pivô de alta rompendo a resistência. Não tem outra resistência, e não tem outra máxima registrada em um ano, lembrando que o canal 1 milhão trabalha com swing trade, então esses candles são candles diários, ok? Então percebam que o pivô de alta rompeu a resistência, e agora quem vai determinar os novos níveis de preço será o mercado financeiro pela oferta e demanda, sensacional, então. Para quem está posicionado, está feliz da vida, imagino que esteja muito feliz, principalmente com o pivô de alta de hoje, né? E para quem pensa em se posicionar, apenas um alerta, aliás, dois. O primeiro alerta vocês bem conhecem, né? Stop loss, hein, meus amigos? Stop loss, prestem atenção. E o segundo detalhe importante para ponderar a vocês, prestem atenção que se o preço não romper em nenhum momento esta LTA, o melhor momento de entrada seria... Número 1, esperar fazer um pullback aqui, os preços se aproximarem desta LTA e fazer uma compra mais econômica, né? Uma compra otimizada, ou mesmo o rompimento desta resistência de cor vermelha, que hoje, em qualquer momento do dia, já significou uma entrada gráfica em RAPT4, porque, de fato, o viés é de alta, meus amigos, o viés é de alta, então, está liberada a compra, sim, mas não se esqueça do stop loss, hein, meus amigos? Prestem atenção, porque é renda variável, tem que tomar cuidado, mesmo que as notícias da empresa sejam ótimas, e mesmo que a análise gráfica jogue a favor de uma entrada, de uma nova entrada aí em RAPT4. Vamos, a partir de agora, analisar os indicadores técnicos, começando com OBV, saldo de volume em Randon S.A., implementos e participações S.A., RAPT4 no Canal Milhão, é o nosso primeiro vídeo de RAPT4 na história de dois anos do Canal Milhão. Olha, meus amigos, eu diria que o OBV é lindo. Se eu pudesse classificar com um adjetivo OBV, o saldo de volume em RAPT4, está fazendo zig-zag de alta, está apontado para cima, rompeu uma resistência importante e recente com um pivô, que não deixou dúvidas. Então, a tendência agora, em algum momento aqui, fazer correções, né? Porque o zig-zag, de fato, é um zig-zag de alta, então não se assuste se fizer pequenas correções, são bem naturais, tá? No movimento de valorização da ação. O que não pode é ter algum movimento aqui que rompa a LTA de cima para baixo, e que nós peguemos aí com antecedência nos indicadores técnicos. E aí é sinal de venda no swing trade, amigos. Vamos agora para IFR, índice de força relativa nesse dia 7 de dezembro, em RAPT4. Esse aqui encontra-se neutro, amigos. Ele está lateralizado, apontado para cima, mas lateralizado, tá? Não tem novo sinal de entrada por ele. Vamos direto para o momentum. Amigos, o momentum tem feito muitos cruzamentos de cima para baixo e de baixo para cima aqui na linha de zero, que é a linha referencial de sinal de entrada, que nós utilizamos como sinal de entrada. Então, ele tem ajudado bastante os amigos investidores de swing trade curto, apenas isso, tá? Nós não saímos das operações pelo momentum, apenas entramos. Então, a última vez que ele nos deu um sinal de entrada foi no dia 25 de novembro. E eu não sei se quem entrou aqui em cima, porventura, estopou aqui embaixo, se usou um stop loss um pouco curto, mas, de fato, quem entrou aqui já está faturando com ele. Isso é ótimo, né? Vamos agora para a MACD. É, meus amigos, para a análise do MACD, eu vou dar um zoom nesse indicador. Ele tem indicado sinais de entrada e sinais de saída no swing trade curto, apenas, tá? Imagino que operações bem pouco lucrativas, mas no swing trade curto é muito relativo falar de operações pouco lucrativas. O que é pouco lucrativo no swing trade curto? De repente, 5% em 2, 3 dias? Então, tem que avaliar esta frase que eu utilizei, pouco lucrativa, tá? Mas, de fato, ele está muito próximo da linha do zero, marcando o equilíbrio. Então, eu preferiria ir direto para o estocástico. Amigos, o estocástico é um outro indicador que encontra-se neutro, tá? É o último indicador que nós estamos avaliando hoje e percebam que não tem, então, sinal técnico que em base a uma entrada em RAPT4, pelo menos nesta análise do dia 7 de dezembro, entrada gráfica somente, entrada através deste pivô de alta que nós estamos apontando aqui, e que, aliás, se você juntar a linha horizontal de cor vermelha com a linha preta, dá o quê? Que resultado que dá, meus amigos? Dá uma figura gráfica de nome Triângulo Ascendente com um rompimento próximo ao seu vértice, hein? Interessante ou não, amigos? Gratidão pela presença de vocês. Se vocês são novos no canal Milhão, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Se vocês já são inscritos no canal, peço que verifiquem se, de fato, vocês continuam inscritos e compartilhem o vídeo e também comentem. Até a próxima, então, amigos. Boa sorte a vocês. Tchau, tchau.